Bom dia, gente! Estou aqui no Lorena, na praça maravilhosa, perto de casa. Eu mando um beijo para todos vocês, amigas queridas. Terça volta para casa. Não esquece que esse domingo temos Suk Al Mawal. Começa duas horas, até cinco horas. Entrada, dez real. Vai ter comida árabe, vai ter dança, vai ter muito, muito, muito diversão. Não esquece, domingo duas horas no Al Mawal. Eu estou esperando vocês lá. Aqui no Lorena tem muito verde. Muito lindo. O своего Já catar. Minha luz. Minha luz. Minha luz. Minha luz. Minha luz. Obrigado.